São nós dois é que sabemos, já agravámos alguém. São nós dois é que sabemos, eu morciei também. São nós é que tem plata, para os carros que não podem, Para nós é vida barata, somos os reis do calote, Anda, abraça-me e beija, encosta o teu rote. Enquanto esta lata dura, como em vós, como em eu, Que falem as mulheres doentes, somos escravos, não hipotas, Temos que pagar as bocas, como a tranca atrás da porta. São nós dois conhecemos, como é bom, como é fiado, Se os bons corpinhos que temos, muitos os têm gostado. Pão de mim é um presente, e a volta que via mal, Pouco fruto franco a minha mentira, cadeia ao hospital, Põe-me e abraça-me e beija, o melhor que está o teu rote. Enquanto esta lata dura, como em vós, como eu, Que falem as bocas todas, somos escravos, não hipotas, Temos que pagar as bocas todas, somos escravos, não hipotas, não hipotas, não hipotas, não hipotas, não hipotas. E pagar as contas do mundo, se pagar com droga e porta, Eu tenho que pagar as contas, para as contas que já saia a porta. Amém.